Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como achar uma pessoa no Facebook pelo número de celular. É muito rápido, é muito fácil, ok? Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar no seu Facebook e você vai clicar aqui em cima nessas três linhas aqui, ok? Depois de você ter clicado aqui nas três linhas, você vai arrastar para baixo até você encontrar esta opção Configurações e Privacidade. Você vai dar um clique em cima e depois você vai entrar na primeira opção em Configurações, ok? Então entrando aqui vão aparecer várias opções, certo? Diversas opções mesmo. E a opção que interessa a gente é aqui para baixo, então você arrasta para baixo até você encontrar aqui Público e Visibilidade, ok? Então encontrando Público e Visibilidade, você vai entrar na segunda opção Como as pessoas encontram e contatam você com o símbolo aqui de uma pessoinha. Então você vai clicar aqui em cima e aqui você pode ver que tem cinco opções porém a que interessa a gente é essa aqui, quem pode procurar você usando o número de telefone que você forneceu. No caso, o meu está marcado somente eu, porém você vai clicar aqui em cima e você vai marcar todos, certo? Então caso não esteja já marcado todos, você vai marcar todos. E o que isso aqui vai ativar? Vai ativar a opção de você encontrar pessoas aí pelo número do celular. O Facebook vai atrelar, ele vai sincronizar os seus contatos com as sugestões aqui de amigo do Facebook. Então você marca todos aqui, depois disso você vai entrar aqui no seu painel de amigos e você vai clicar aqui em sugestões, certo? Então você clica aqui em sugestões e aqui vai estar aparecendo todas as sugestões que o Facebook sincronizou em relação aos seus contatos. Então, por exemplo, se eu tenho um contato adicionado, ele já vai estar aparecendo aqui, ok? E aí você pode ver todas as pessoas que você tem adicionado no seu celular e aí você adiciona aqui no Facebook. Mas e aí, você conseguiu achar uma pessoa no Facebook pelo número do celular? Comenta aí embaixo e também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.